Muito bem, meus amores, estamos de volta a mais uma semana aqui na programação da Jovem Pan. Hoje o programa está muito desfalcado, muito desfalcado. Morgado foi fazer o show do navio, o Alba foi no médico, vinheteiro provavelmente foi pescar, vem quando quer, quando não quer, não vem. Então, Marina Mântega, o show é seu. Ai, adoro. Então vamos começar, vamos planejar logo o nosso carnaval? Hein, Emílio? O show é seu. Ah, o show é meu? Bom, pessoal, então é o seguinte, se você quer pagar pouco, vamos passar o carnaval em Maldivas, porque agora a gente pode dividir em nove vezes, sem juros. Ah, não, achei que era do texto. Não, não tem, não tem aqui. Puta improvisada boa, maravilhosa. Ela só fala isso, ela só fala da Maldivas. É isso, ela leva o pacote dela e você paga. O dólar, o marina, Mântega, arroba e arroba.com.br e eu organizo sua viagem aqui. Mântega, quanto que tá o seu pacote pra Maldiva? Não, depende, né? Vem do, depende do hotel que você vai escolher. Aquele pacote tão muxo. Aquele pacote muxo. Tá tudo em pé. Peguei uma coxete. É promoção o pacote da Mântega. Tá numa puta. Pacotinho sofrido. Vem com a coxete, você pôr o passaporte. Olha o que eu vou. Olha esse sub. É Maldivas muxo. Não, não tem Maldivas muxo, não. A marina tá fazendo a conta se dá pra pagar Maldivas. Quatro e seiscentos dólares, cinco noites, com meia pensão, ciplem. E dois cutucos. Não, não tem nada de... O cutucos vai depender. Ah, seu cara de... Ué, a pessoa que quer passar... Um passagem aérea e tudo? Lógico que não. Não, não tem passagem aérea. Vai andando, vai andando. Não. O cara não... Você vai a pé. Quando ele vai pra Maldiva? É dois mil e quarenta. Você vai a pé pra Maldiva. Mas tem passagem aérea. Ah, gente, é... Vai, Betina, fala ação. Pega uma canoa. Cinco mil dólares. Aérea não tem. Não, é quatro e seiscentos. Vai a pé. Dividido em nove... Não, mas aí depois eu vejo passagem aérea, gente. Isso é de um hotel. De balsa. Tô falando do hotel. Você vai pra Santos. É dois palitos. Vai de aplicativo. Tranquilo. Tô falando do hotel. Ah, Marina, pelo amor de Deus. Quatro e seiscentos dólares não é caro pra Maldivas. Ainda você vai ficar num quarto sobre as águas. Não, é barato. É maravilhoso. É barato. Do carnaval. Olha que legal. É uma loucura. Ai, meu Deus do céu. Como tem gente que não tem noção. Que dá o migué na vida. Black Friday. O pessoal é a pé. É aérea não tem. Tem. Você quer que eu veja aérea? Eu vejo. Não, não. Ela vai calcular as milhas dela. Muito bem. Eu quero saber o seguinte, Juzu. Juzu, você é um cara que tá... Eu vi você numa foto. Ah, hoje. Com dois caras tocando de olho. Ah, maravilhoso, né? Campo Grande e companheira. É uma dupla lá de São Bento do Sapucaí, Sertanejo Raiz, aniversário do meu sogro. Pra você ver como eu tô... Olha onde eu fui parar. Vai falar o sogro. O que o cara faz nesse primeiro tempo. No primeiro tempo, eu fui num churrasco do aniversário do meu sogro, cantei, apresentei a dupla, levei carne uruguaia. Você sabe que esse comecinho... Vai ganhar o prêmio Genro Queridão. É o... Genro Queridão. É isso. O Genro Queridão. O César Filho. O maridão. Meu final de semana foi ótimo. Até depois você não sabe, né? Por quê, meu? Ah, eu tô numa fase maravilhosa. Eu vejo o Sami assim, eu falo, meu, será que eu... Eu vou falar pra você. Já tô me falando assim, ó, primeiro tempo. Deixa eu te falar. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Mas a expectativa é de você. A frustração... Ele vai inflando. A frustração, ela vai na... Eu sei bem a expectativa. Mas eu já tive essa... Eu achei ridículo. Você achou? Achei ridículo. Tá engraçado. Não, eu acho que não é bom isso. Engajamento nas redes. Porque você começa a elevar o patamar, depois não acompanha, a mulher vai falar, é, mas no início... No início você tocava... Então você tem que ser pior do que... Mas eu já fiz esse exercício. Você tem que pegar uma menina do de bairro. Mas é de bairro. Não é de bairro. Do Jardins, porra. É de bairro de Miami. De Beverly Hills. Miami Beach. Você pega essas mulheres, essas mulheres só vão te dar. Você não sabe, ela é muito especial, um ser humano muito diferenciado. Mas o meu final de semana foi bom, mas de quem foi bom... Você tá ridículo. Desculpa, gente. Eu tenho que falar como amigo. Você não viu eu abrindo o vinho e dançando o Frank Sinatra. Ainda bem que a gente não viu. Eu sou teu brother. Eu olhei aquilo e falei, é montagem. Aí eu falei, é montagem. Carriaram. Aí você põe a lupa. Não é que assim, quem me incentiva muito é o Doni, amigo do Sami, que fica em umas vinícolas, agradando a mulher. Eu falei, se o Doni quer um âncora do jornalismo, eu também posso. Bom, Emílio, a gente vai receber hoje a deputada federal do PSL. Deputado. Deputado do... Deputado, ó. Deputado. Voltamos pra minha foto, mas é só falar. Júlia Lemos. Júlia Lemos. Que é vice-presidente da Sra. É ridículo isso. Ah, meu, deixa eu falar. Eu vou falar. Eu fico assim toda... E olha a minha canela branca, né? A branca. Zé Albino e Marciano, vem aí. O sertanejo universitário. Eu sei quando eu posto uma foto ridícula, eu sei quando que é pra render. Porém, a gente tem a rede social que eu não gosto muito de falar de quem se expõe também. Tá todo mundo se expondo aqui. A Paulinha posta a foto do dentista. Vou falar isso aí, meu. Isso aí vai ser o genocídio da humanidade. Vai, vai. Você vai ver esse negócio aí. Mas eu tava bebaça de pinga, foi gostoso. Não, você acha bonito, senão você não postaria. Eu acho maravilhoso. Eu acho que eu tô... Você acha que tá arrebentando, né? Eu acho que é um negócio... Não tá, cara. Não tá, não. Não, obrigado por avisar. Não tá, não. Tá bom. Vocês acham que tá? Não. Não tá. Eu não gosto de música sertaneja. Então eu já... Pô, custa o cara fazer isso. Faz na minuda, pô. Vai lá, bebe o negócio. É que não sou eu que cuido da minha conta, entendeu? E aí vai começar a uma expectativa que daqui seis meses ele não vai conseguir atingir. Aí o senhor vai falar, é, no começo eu gostava do menino. No começo você tocava sertanejo. É, agora você não vai manter. Não sustenta. Eu sei, mas pelo menos eu tô avisando. Ó, isso é só o primeiro tempo. Falo pra minha namorada, pro meu filho. Mas não adianta. O cara que faz isso aí, meu, tá de quatro. Tá de quatro? Eu tô, eu assumo. Tá comendo na mão. Eu assumo, eu assumo. Eu tô. Tá na coleira. Mas é bom, né? Pois chora. Então... Depois fica chorando. Fica cinco anos. Onde agora? Para, nunca chorei pra você. Chorou sim. Eu nunca chorei. Chorou. Na granja? Uma vez. Uma vez. Você é filha da mãe. Uma vez. Uma vez que eu chorei. Porra, são 18 anos. Uma vez eu chorei. Uma que você lembra. Uma que a gente se abraçou, desci do carpete lá na granja. Tomava Jack Daniel. Essa foi fora. Essa eu chorei. Mas é aí que aconteceu, bicha. Porra, você não sabe o que aconteceu. Você chegou aqui mal. O cara me expõe pra cacete, cara. Não expõe nada, porra. Você também já chorou. Você também chorou. Não vem ser malandrão, não. Eu choro, claro. Você chora. Eu choro com uma linda mulher. Você lembra? A fatura lá do cartão de crédito. Claro, claro. Quem não lembra da fatura que vazou? O Emininho sabe aqui. Sabe. Eu choro sempre. Lá o Hotel Hilton. Mas vamos lá. Isso aí, ó. Isso aí, isso aí é uma... Eu já cheguei num ponto que eu rompi. Nem me atinge, você fala. Rompeu com a sociedade. Eu tô feliz, assim, que é tão gostoso. Você pode falar o que você quiser. Eu acho o máximo. Embriagado de amor. Exato. Você não me viu na cachoeira ainda, disse o... Eu nem quero ver. Pelo amor de Deus. Se você vê na cachoeira, você vai falar, o cara enlouqueceu. Não, não põe na cachoeira. Cachoeira não coloca, pelo amor de Deus. Emílio, deputado do PSL. É um homem apaixonado. Juliano Lemos. Como fica vulnerável. Mas é mal gostoso, né? Faz tempo que vocês não sentem isso. Você e o Sam, que tá meio acomodadão, não é? 40 anos, você não sente mais nada. Mas nada. Já tá na automática. É aquele na banguela. Você só desce. Nem sobe mais. Não tem jeito. Nada. Mas tudo bem. Eu espero que... Mas pelo menos não estão fazendo papelão. Ah, mas deixa eu mostrar o seu Facebook, bonitão. Ninguém tá fazendo papelão. Seu Facebook. Você também tá. O rei da carne. Tô, tô. O quê? É, tô. Mostrar as viagens você faz também. Você é malandrão. Lá em Bahamas. Negão de Bahamas. E o 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 negão de Bahamas. É, você sabe, pô. O cara vai em Bahamas, vai fazer uma coreografia. A mulher tira foto com o negão de Bahamas. Um dia eu vou mostrar. Fazendo coreografia na piscina. Mano maconha. Você sabe, pô. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tô com o saco tão cheio de política, cara. Vamos dar uma segurada. Saco tão cheio de... Deixa eu ver aqui como é que vai ser a semana. Amanhã vem o Léo Dias. Amanhã é o Léo Dias. Amanhã é o Léo Dias. Amanhã vai pra rede, TV. Graças a Deus. Amanhã vai ter bastante fofoca. Deixa eu ver aqui o que nós temos. O Léo saiu da SBT, né? Léo. Eu adoro. Eu que sou um fofoquito. Depois vai ter o Alexandre Costa, da Cacau Show. Márcio Atala. O salário de obesidade. Olha, o Atala. Obesidade das crianças. Danton Melo. Legal. Mamãe Falei. Aí já é um saco. Aí já é política de novo. Mamãe Falei em sexta? Não, peraí. Não, é... É, não. Mas isso já é, acho que é a outra semana. É. É. Não, essa não tem mais política, cara. Sam, e você? E o Ciro? O atleta, o Ciro? Chama o deputado pra tirar... Tem as vírgula do Bolsonaro agora, tudo chorando. Tudo chorando. Aí o deputado chorou. É. Aí tem você com o Ciro. É, tá. Tá ruim. Uma confusão. O Ize falou que ainda não se sente preparado pra dar o veredito. Sério? Tá fazendo o veredito. Pô, Ize, ajuda a gente aí. Agora o Ciro deveria ser macho e pagar o Fusca e não ficar falando mal do programa nas costas. Ele vai lá, não. O Ciro é malandrão, né? Eu tô falando do Ciro mesmo, porque quando ele vai lá dar discurso em faculdade, ele não cita o nome do programa e fala, tem o programinha lá, repare bem. Programinha? Programinha. Só que aqui ele tá devendo e a gente pode mostrar o vídeo 50 mil vezes pra ele pagar esse vídeo. Não, não vou arrumar briga. É briga, é justo. É junto. Todo dia tem que mostrar esse vídeo. Aqui é o Ciro. Cara rasgou a cabeça. Vocês não gostam do Ciro tão elegante. Ele é elegante, ele fala bonito. Todo mundo tem que encontrar com o Ciro, faz um videozinho e manda pra gente. Coloca lá, arroba o programa Pânico e cobra o Fusca. Eu só quero saber o seguinte. Quem vai ganhar a aposta? Eu não tô preocupado. Eu gosto do Ciro, mas já ganhou. Já ganhou. É porque ele falou que tinha o número, mas não mostrou. Eu queria que ele desse pelo menos a fonte de onde ele tirou. O Sam ganhou por 9 bilhões. Porque o pessoal fica falando que ele tira... Repare bem. Sei lá da onde. Venture Capital. Venture Capital. Vai, ó, Ciro. Pode falar, Ciro. Venture Capital. Quem errou? Qual o volume? Qual o volume? Quer saber o volume do Sam? Eu tenho dado, irmão. Eu quero ver ele falar pro cara. Quer saber o tamanho do volume do Sam? O Ciro anda pelo Brasil. É. O Sam também, palestrante, tá no Brasil inteiro. Muito bem. De grão em grão, a galinha enche o papo em mim. É isso aí. A Marinha, inclusive. Muito bem. Eu vou embora. Amanhã, ao meio-dia, estaremos aqui na programação da Jovem Pan. Certo? Certo. Faz um mês que eu tô com gripe e não sabe. Isso que eu queria. Espero que você não passe de novo, né? Passar H1NJ. A gripe do índio. É a nova. H1NJ. Vem lá do Amazonas. Ele pegou no pajé. Tchau, tchau, tchau. Terminou! Terminou! Tchau, tchau. E aí